Olá pessoal, vou trazer para vocês, uma pessoa escreveu para mim no comentário do meu vídeo sobre o ritmo hipnótico que está praticamente lendo o livro, nananana, enfim, e aí me deu a ideia de trazer novamente a informação então assim, vou dar uma geralzona no livro dele que está precisando dessa aula, tá? vocês estão precisando dessa aula, eu acho, né? Então vamos lá, mais esperto que o diabo então mais ou menos tudo que ele vai falar é o que? Que o que é sua mente, que você pensa que você se torna o que você pensa, então na verdade ele estava falando tudo, tudo, sobre tudo, né? ele só não trouxe a parte quântica, mas ele basicamente, ele fala basicamente tudo sobre a questão mental, né? mais ou menos como se dá e como isso se transfere na sua realidade, né? ele só não explicou mais ou menos nessa intenção então ele fala sobre o diabo e sobre o deus, então ele personifica duas coisas que a gente tem dentro da gente o que ele personifica? Amor que é deus e ele personifica o medo que é o diabo né? Ele não, todos nós fazemos isso ele só estava explicando de uma outra maneira e agora eu estou tentando trazer uma outra perspectiva direta que ele não foi tão diretão assim, né? e como que isso se dá? então ele está só falando sobre a relatividade, né? ele está falando sobre a relatividade que a gente vive o amor e o medo, né? daí isso aqui vocês vão acreditar no que vocês quiserem mas é basicamente o amor personificação de... Deus é a personificação do amor e o diabo é a personificação do medo, né? porque a gente tem manias a mente, ela dá forma né? Ela dá forma ela cria então é basicamente isso que ele fala, né? de uma forma geral então ele fala sobre várias formas do medo e como esse medo, você viver no medo é... como isso transforma a sua vida então ele vai falando o livro inteiro sobre isso, né? mas aí eu vou trazer uma perspectiva que eu tive, né? de como que isso se dá, né? então eu quero que vocês prestem atenção depois pesquisem sobre o Big Bang o Big Bang, o que eles não falam? que era um singular e... e as coisas se tornaram o quê? relativas, né? então é... tudo que o pensamento é que aliás é informação ela tá contigo... ela é singular ela não tem mais ou menos, né? então ela é singular mais, menos, mais, menos, mais, menos mais, menos, mais, menos aí então a informação que contém no mundo, né? ela é assim aí a nossa mente ela faz o quê? ela observa pra vocês entenderem como isso dá na forma quântica assiste o vídeo sobre alma gêmea e chama gêmea parte quântica tá? a gente bota uma observaçãozinha daí a gente vai viver a experiência aí a gente separa entre o mais e o menos e todas as coisas que existem entre, né? quando a gente coloca essa informação a gente tá abrindo esse leque aqui a gente tá dando forma e aí aqui na verdade aqui seria a parte que ele fala sobre o então aqui aqui é a informação né? a gente colocou o olho virou pensamento então numa situação a gente observa e a gente pode enxergar daquela observação algo positivo ou algo negativo tá? daí vem o pensamento porque aí aquela aquela coisa ela você a Cartoli fala até que o pensamento é a energia é a são thoughts forms são formas de pensamento então ela já já bota uma 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 observação ela vira uma forma e aí você vai viver a dualidade então você tá vivendo a dualidade por quê? porque você pôs uma observação na singularidade certo? daí você vai começar a ter formas formas de pensar essa parte aqui biologicamente depois eu vou trazer pra vocês também e aí você vai começar a vibrar que olha aqui isso aqui entre um e outro você vibra você vibra vibra né? é... isso aqui você pode pensar no leque de de se você mexe com fotografia você vai ver que tem o branco tem o preto e existe variações de cores né? entre elas mas que um é a ausência de cor e outro são todas as cores e todas as cores são singular mas enfim e ausência porque é mais e menos é um e outro né? então você vai começar a separar as coisas e aí elas vão se tornar uma vibração quando você vibra várias vezes porque aí você vai pensar você vai pensar algo você vai experienciar algo e aí você vai sentir com aquela experiência um algo um sentimento que você tem né? sobre tristeza alegria papapá e aí várias vezes numa mesma vibração vai se tornar o que? um hábito então algo a mente funciona assim algo que vai trigger que vai dar um gatilho você vai vibrar né? vai existir algo algum gatilho que vai te trazer o hábito de vibrar dessa forma vai acontecer mais ou menos assim e aí várias vezes que você vibrou de uma determinada maneira várias vezes o eu vou explicar um pouco ele fala que uma experiência você tem um humor depois de um humor você tem aí vai acontecendo de novo se acontece de novo você vai ter um temperamento de frente a determinada situação e aí se acontecer de novo você vai se tornar personalidade então é algo que já tá assim eu sou assim eu vibro dessa forma já viro uma personalidade então várias vezes que você vibra você botou o olho você criou né você se torna o que pensa que é o que o o ele chama de ritmo hipnótico que na verdade né ela se torna um padrão você vibra várias vezes determinada uma situação ela se torna padrão né e aí você vai criando de acordo com esse padrão aí o que que acontece a a natureza ela gosta isso ele fala né a natureza gosta de balancear então ela mais ou menos ela mexe na vibração então ela vibra então você vai vibrar num determinado jeito e você vai atrair as coisas que vibram mais ou menos do mesmo jeito que você então você vai criando né a sua realidade com isso e aí essa realidade que várias pessoas que pensam várias pessoas estão na mesma vibração ela se torna o que é a Abraham Hinks chama de vortex então você e aí eu penso que é um na minha cabeça é mais ou menos assim então você vai estar em determinado lugar em que existem pensamentos que estão em determinada forma os pensamentos estão formados nesse redemoinho que se você não tiver de olho awareness pela sua no seu na forma que você está vibrando você cai nesse desse daqui então é o que acontece muito quando por exemplo você está num lugar de repente tem uma briga tem não sei o que todo mundo fica assim ninguém entende é porque houve um está tendo formas de pensar e aí a o atrito geralmente são eu acredito que são correntes diferentes que dá um atrito né enfim então é mais mais ou menos eita ela se torna uma força né ela se torna uma força e que você se conecta com uma frequência de rádio você se conecta com isso daqui você pode sair fora se você quiser sair fora pensa de outra forma mas se não você está caindo no redemoinho no ritmo hipnótico né que todo mundo está pensando então é é basicamente aquele padrãozinho que pode ser que se torna é isso se torna é personalidade porque você tem os mapas no seu subconsciente então se torna aquela vivência vai se tornando repetida e aí ela vira mapas no seu subconsciente você cria você cria sua personalidade e aí na natureza já vai fazendo isso então por isso que você vê pobre perto de pobre ele dá esse exemplo não sei se é ele ou se é o Raymond Hanwell é o pessoa é vamos pensar nas culturas determinado lugar tem uma cultura determinado lugar tem outra cultura porque várias pessoas juntos vai formando aquela vibração aqueles pensamentos se tornam forma e aquilo se torna realidade e aqui uma outra mas por que que eles não são iguais porque cada grupinho vai se separando e se padronizando né de acordo com o que com as vibrações e vivências que ela foi vivendo gente tem uma coisa bem interessante vou dar um exemplo aqui quando eu vejo os tô trabalhando e vem cliente indiano eu não tô falando mal tô fazendo uma observação eles têm um jeitinho de mexer assim a cabeça tipo específico que é uma coisa que se tornou única deles entendeu é uma coisa única né vamos dar exemplo no Japão eles não têm aquela coisinha aquela cultura de não poder entrar de sapato dentro da casa e pá 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 né o brasileiro é tudo uma bagunça não é não porque nós vamos mudar isso aí mas aí então é basicamente é isso então o que ele explica do ritmo hipnótico é essa padronização que existe não só no indivíduo mas no local que ele está inserido né e o Joey Dispenso editando esse vídeo aqui um pouquinho gostaria de falar com outras palavras né um pouco trazendo um pouco que eu venho aprendendo o seguinte o que Napoleão quis dizer com o ritmo hipnótico que fixou-se no subconsciente né e outra coisa ele não trouxe exatamente mas ele trouxe falando um pouco sobre o quantum field né que eu já disse aí então é fixa no subconsciente os pensamentos né se torna quando fixa nos pensamentos ele se torna você como eu já disse como o Joey Dispenso explica e então ele se torna um ritmo hipnótico o que significa que você vai fazer inconscientemente você não vai ter noção do que você está pensando porque você já pensa todo dia então aqueles programas já já vem de anos e você tem aquilo como a verdade né então tudo que ele fala é pra você duvidar né pra você ser um não alienado que significa que você vai duvidar até dos próprios pensamentos você vai duvidar dos pensamentos de outras pessoas você vai duvidar do seu pra você saber exatamente escolher o que você vai pensar né ele não diz com essas palavras mas é exatamente isso então ele está fixado no subconsciente e tem como reverter isso mas mais pra frente eu vou trazer sobre isso voltando pro vídeo essa fala pra porque como que a gente acredita que a gente possa mudar nossos pensamentos mudar nosso jeito de ser é saindo desses lugares né ah não eu quero pensar diferente sim pode acontecer isso né aconteceu comigo eu saio de um lugar eu pensava de uma maneira hoje em dia hoje eu penso outro diferente pode ser que sim o exterior tenha me dado experiências o suficiente pra eu me dar pra eu mudar mas a mudança vem primeiro provavelmente eu já estava inserida com algum tipo de informação que me trouxe aonde eu estou então é e é e é de fato é então assim joe dispensa explica sobre você ser maior do que a sua do seu environmental você pode sair do redemoinho aqui se você quiser tá e criar outro redemoinho porque porque nós somos seres que padronizam as coisas né você só tem que escolher o padrão que você quer né basicamente isso só que existe é você vai escolher o padrão que você quer e existe essas duas coisas aqui que é muito fundamental né o amor ele é tudo ele é tanto medo quanto positivo tá e ele explica isso então é isso gente espero que vocês tenham entendido deixa o joinha não precisam de aceitar como verdade isso aqui é só a minha percepção sobre o livro mas se você considera a sua verdade clique no curtir e se inscreva para próximo vídeo eu vou trazer este livro mais este livro e qual é a qual que é a ai como é que eu posso falar a semelhança entre as duas uma é mais perto que eu digo tem uma conversa né com o diabo e esse é com Deus o que que é que eles falam que tem tanta semelhança assim então um beijo e até a próxima